Isto! Agora eu cheguei aqui em Barcelona, né? Meio cansado da viagem, né? De Marcélia pra cá, depois que roubaram minha malinha pequena, grande, não ficou comigo. Ah, deixa pra lá, entendeu? Deus é mais. E não roubaram nada de documento meu, só uma maçãzinha lá, umas garrafinhas d'água. Mas, sei o que, né? Tava tocando piano lá, entretido com a galera e me avisaram que Marcélia não era legal. Mas vamos ao que interessa. Aqui, ó, Barcelona, é um prédio lá longe, que é assim, tipo, aqui pra Barcelona é comparado como se fosse aquele prédio lá de Dubai, entendeu? É. E aqui, assim, é bacana aqui, ó, tô vendo isso aqui. Pô, praia é praia, não tem jeito, né? Praia é outra história. Tem gente brincando de stand-up lá na frente, ó. Olha que bacana. O aeroporto, né? Deixei pra lá. Confesso pra vocês que eu vou descansar mais um pouquinho, porque, poxa, esse rojão aí de ficar um dia encaducidando não é brincadeira não, velhinho. Ó, ficar 28 dias, mochila de 15 quilos nas costas é loucura. O que eu fiz é meio loucura, mas só que, pô, tem pra lascar, entendeu? Se é pra fazer, tem que fazer bem feito, né? Viajar, conhecer, conhece mesmo. Vai. Daqui a pouco eu vou pegar uma bicicleta, tem um passeio que é 22 euros, né? Esse passeio vai em todos os pontos turísticos. Aqui tem um tal de Igreja Sagrada Família, aqui em Barcelona, que começou a ser construído de 100 anos atrás e não terminou. Eu vou lá. Vou lá conhecer o negócio. O cara falou assim que nem precisa entrar dentro, só por fora já tá beleza. O cara entrou e falou assim que não teria necessidade de ele entrar na igreja. Olha que ele mora aqui, ele conhece as coisas aqui, entendeu? Então, eu vou conhecer aquele prédio lá também, tudo, né? Tirar umas fotos lá. Cara, vale a pena. Eu tô falando pra você, vale a pena viajar sim. Sabe? Gastar, gasta, gasta. Se você vem aqui pela Europa aqui, toda vez você vai tomar um café, ser hospedado no Rocio, comprar uma passagem de trem, você fala assim, nossa, que passagem, cara, é 20 euros? Ai, vezes 5, ai, eu morrei. Para com isso, cara. Trabalha. Sabe? É um outro país, é uma outra realidade, sabe? Tudo é outro. Então, se você quiser gastar igual no Brasil, fica no Brasil. Mas se você não quiser, não tô falando pra você viajar, entendeu? Vai ser uma vez ou outra. Mas junta dinheiro, bastante mesmo, 5 vezes mais. Porque com todas as taxas vai ser isso aí, quase 5 reais. Cada euro. Aí você vai tomar um café, deu lá um briochozinho com um café, né? Com leite, deu 2,20. Ai, 2,20 vezes 5 é caro. Aí você passa fome. Você não vai comer, você vai chegar no Brasil e é morto, entendeu? Então, junta dinheiro, cara. Mas pelo menos você saindo, você vai chegar no Brasil e falar assim, caramba, conheci, viajei. Você vai ter coisa pra contar pras pessoas. Você vai tirar muitas fotos. E outra, nem precisa ficar comprando muita coisa não, sabe? Que o melhor que fique na sua vida sejam as lembranças, As lembranças, os lugares onde você passou, a cultura que você, sabe? Aquele impacto da cultura foi assim, o aprendizado da língua, a culinária, sabe? Lugares, coisas que você viu assim, que você não vê no Brasil, sabe? É muita coisa. Você vai no banheiro, você vê um vaso sanitário de outro jeito. Você vê, ah, um chuveiro. Oh, mas como no Brasil podia ter esse aqui que é legal. Você vai, por exemplo, no restaurante, você vê o tipo de tomada. Você vê as coisas. Tudo é diferente. Tudo, tudo. Então, você vê assim que muita coisa é prática, né? Muita coisa é mais tecnológica aqui. Tudo tem que ser pelo cartão. Você vai numa parada de ônibus. Às vezes não tem bilheteria. Você tem que comprar. Você tem que fazer uma prenotazione. Você tem que comprar antecipado. Senão, tudo vai ser mais caro se você comprar na hora, né? Então, questão assim, por exemplo, de no McDonald's. Você só entra no banheiro se você tiver um código que sai lá no escontrino, lá no recibozinho do sanduíche que você comprou. Senão, você não entra. É tudo com código. Então, tudo. Questão de lixo. Olha só que coisa legal que eu vi aqui, ó. Bem aqui, ó. Igual tem no Rio de Janeiro. Eu sei que no Brasil tem esse negócio. Ó. Tá vendo aí? Acho que é uns macaquinhos que eles fizeram. Isso aqui é um outro bicho e tal, né? E lá em Marseille eu vi um cara fazendo lá no meio da rua, assim, em cima de um pano, assim, um cachorro com filhotinho em cima de areia, né? Então, umas coisas legais, cara. Aí você... 久直, a gente!